E aí galera, tranquilo? Seguinte, estamos de volta com mais um vídeo com uma dica muito legal, dica simples pra você aí do Playstation 4. Eu sei que muitos de vocês gostam desses vídeos de dicas rápidas que, claro, ajudam bastante no desempenho do seu console. E uma das dicas é com respeito ao superaquecimento do seu Playstation 4. Independente se você tem aquele Play 4 Fett, que é o mais antigão, ou Playstation Slim, ou até mesmo o Playstation 4 Pro, que é o mais parrudão da série. Mas enfim, tem alguns joguinhos que quando a gente bota aí no console, realmente ele esquenta, esquenta demais, superaquece. Se você bota a mão ali em cima do console, você vê que ele tá fritando. Bom, eu trago pra vocês três dicas muito rápidas, muito simples, que com certeza você vai sentir uma grande diferença aqui já nas próximas horas e nos próximos dias no seu Playstation 4. E automaticamente vai tá dando uma sobrevida pro seu console, beleza? Primeira dica é a seguinte, muito simples. Você que tem o seu console aí, seja no rack, seja numa bancada, seja numa estante, enfim, aonde você tem o seu console, você não deve deixar ali o seu console colado na parede. Por quê? Porque ali é onde faz a respiração do seu console, é onde ele manda o ar quente e puxa o ar resfriado. Então vai ficar naquela zona ali, mais ou menos da metade do console, tudo muito quente e isso vai ajudar demais a tá superaquecendo o seu Playstation 4. Então o que você faz? Você puxa ali o seu console pra frente. O meu como está numa bancada, eu deixo mais ou menos um palmo de distância ali da parede e eu já sinto uma diferença absurda. Quando você bota a mão ali atrás mesmo, você vê que o ar realmente tá dissipando, não tá ficando tão quente. Se você deixa ele mais próximo da parede e você bota a mão, cara, muito quente, muito absurdo. É impressionante. Então a primeira dica tá aí, puxa o seu console pra frente, pelo menos um palmo pra frente ali da parede, eu acho que já resolve muito, fica muito bom. A segunda dica que eu deixo pra vocês é com relação ao console na horizontal ou na vertical. Vamos lá. O console na horizontal, ou seja, ele deitado, ele acaba que essa zona de dissipação de calor, ela seja menor. Se você não tiver ali, se você tiver espaço suficiente, melhor dizendo, eu digo pra vocês deixar o seu console na vertical. Eu sempre mantive meu console na horizontal, eu sempre achei mais bonito assim, mas aí depois que eu passei ele para o horizontal, eu senti que realmente o console acabou ficando com desempenho um pouquinho melhor. E realmente toda aquela área de calor, ele ficou mais geladinho. Porque o fato dele trocar calor ali das suas peças com o ambiente ficou mais fácil, porque ele tinha uma área toda em torno dele pra poder recircular aquele ar e realmente pegar áreas mais frio pra dentro do console. Então essa dica é bacana. Agora, se você não tem jeito, ele fica ali numa zona, num rack ou enfim na sua estante que tem alguma peça em cima que você não consegue deixar ele na vertical, a terceira dica é muito simples. Eu digo pra vocês colocarem uns calços, você pode fabricar ou pegar algum item aí que tenha, tem que ter claro, quatro calços basicamente exatamente da mesma altura pra manter ele nivelado certinho. Feito isso, eu diria que dois dedos de altura tá satisfatório. Se você conseguisse algo com três dedos, eu sei que esteticamente não ficaria tão bonito, mas pra efeito de refrigeração seria assim, perfeito. Mais dois dedos de altura não fica feio e realmente cria ali toda uma zona pra tá recirculando o seu ar. Porque se você tiver num rack ou dentro de uma estante, quando você cria essa zona que ele fica mais alto, você tem a possibilidade daquele ar quente que vai expulso pra trás. Como o ar quente ele vai subir, ele acaba procurando zonas pra sair. Então, tanto o ar que tá embaixo quanto em cima, ele acaba expelindo e acaba recirculando aquele ar pra ar um pouco mais frio. Então, claro, isso ajuda a refrigerar e evitar o superaquecimento do seu Playstation 4. Tá vendo? Não falei? Três dicas muito simples. Vocês podem estar achando de repente que isso é bobeira, mas não é. Faz isso, faz pelo menos duas dessas dicas que eu tenho certeza que você vai votar aqui no campo de comentários e falar, Rapaz, barbudo, realmente meu console já tá refrigerando bem melhor, já não tá ficando tão quente assim. É, galera. Confia aqui na dica do barbudinho duas pelotas que aqui é só dica boa. E agora vem a hora do meu jabá. Eu queria comentar que, claro, se você gosta do meu canal, é inscrito ou quer dar uma chance aqui de se inscrever, mas você sente que você pode me ajudar um pouquinho mais, você pode ser membro do meu canal. O que significa isso? Significa que vocês com uma assinatura mensal de valores irrisórios de R$1,99, R$2,99 até R$6,99 pode estar me ajudando mensalmente aqui com esse valorzinho que não vai pesar no seu orçamento, mas vai me ajudar bastante a continuar trazendo vídeos de qualidade e, claro, adquirindo equipamentos melhores, tanto de áudio, de gravação, por exemplo, de gameplay que eu trago de fundo pra vocês. Enfim, esse tipo de coisa realmente vai me ajudar bastante. E se você for ricão lá, tiver com grana pra gastar, também tem um valor um pouco maior do que R$6,99 que você pode estar me ajudando mensalmente. E lembrando que essa assinatura do Seja Membro, você pode cancelar a qualquer momento. Não tem aí carência, nada disso. Se assinou hoje, chegou no mês seguinte e você fala, ah, cara, eu tô sem grana, eu não quero ajudar ou, enfim, o motivo não importa. E você quiser cancelar, sim, você pode cancelar a qualquer momento, assim, ó, tranquilinho. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu realmente espero que essas três dicas possam te ajudar, sim, enormemente, a estar resolvendo o problema de superaquecimento do seu PlayStation 4. Então é isso aí que eu fico por aqui. Um forte abraço e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Fui! Um forte abraço e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê em breve no próximo vídeo. E aí